Olá, meu povo lindo! Tudo bem, meus amores? Tudo ok? Tudo mara, Joãoinha bacana? O pensamento positivo na fé que tudo vai melhorar? É assim mesmo, meu povo lindo, do jeito que tem que ser, do jeito que temos que levar, meus amores! Mas vamos que vamos de papo perfumado, papo cheiroso no canal da Fran Xavier Perfumes, olha a maravilha! Olha a belezura que Fran traz aqui de perfume, meu povo, da Eudora, o Altea, certo? Já tem aí resenha no canal do Bela Altea, e eu quero fazer até um comunicado pra vocês, que aí você encontra ainda eles aqui, tanto o Ex-Altéa como o Bela Altea, no ciclo 14, porque no ciclo 1 de 2021, eles já não estão mais no catálogo, então o Fran correu aí, certo? E pegou essa belezura aqui, meu povo, pra resenhar pra vocês. O Bela Altea já tem a resenha, assista aqui, Tamara. Olha que caixa linda, um Adeu Colônia, um encanto aqui, uma maravilha de fragrância, de aroma. E eu quero, trouxe aqui pra resenhar, olha que caixa linda, toda vinho com esse prato, olha que frasco, meu povo! Olha como franha louca do frasco, não aguenta não o toque disso aqui, que coisa linda! Ele todo vinho, que design aqui, com ele todo vinho com prato, meu povo! Que maravilha! Sim, então daí que eu sinto da cara pra quem, olha, olha, não tem saída alcoólica nenhuma, a concentração é ali, apesar dele ser uma Adeu Colônia, é uma concentração muito grande de essência, viu? Um florazão branco, amadeirado, almiscarado, adocicado, levemente assim, com atalcado nesse perfume também, certo? Uma talcada, adocicado por conta da baunilha, sedutor, esse perfume sensual, do jeito que eu amo, do jeito que eu gosto. Esse perfume, é? Esse Altair aqui, meu povo lindo, ele é um floral amadeirado, envolvente, é fútil de poder, da mulher sensual e atraente, sim. Esse perfume aqui, eu sinto ele adocicado por conta dessa baunilha, certo? Com essa mistura toda do floral branco, meu povo, desse floral branco aí, é o Ylang Ylang, que é uma das flores mais sensuais aí, mais atraentes, né? Que exala aí, tem o poder de exalar, você colocando em um ambiente, ela exala por vários dias, por várias semanas, as hastes dele aí. Então, são flores aí, colocadas em casamentos, né? Em festas assim, de casamentos, você encontra essas flores aí, e ela exala um cheiro muito forte, esse Ylang Ylang maravilhoso. Aqui com esse Lírio do Vale também, essa Gartênia poderosa, se misturando aqui com essa baunilha poderosa, né? E essa íris, essa íris que traz todo esse atalcado, meio que assabonetado também, pra esse perfume, eu sinto. Um ótimo desempenho, uma ótima evolução que esse perfume tem, certo? E essas flores aqui, destacam muito em evidência na minha pele. Destacam muito em evidência na minha pele, certo? Essa doçura, ele é marcante, é uma fragrância, uma aroma marcante. Ele tem essa doçura aqui, meu povo lindo, uma doçura quente e sensual, é. Uma doçura quente e sensual desse floral branco, desse Ylang Ylang poderosa. Todo esse segredinho da Eudora. Isso aqui é um encanto, é uma beleza, viu? O Bela Altea é maravilhoso, é um encanto, é uma delícia. E esse aqui não ficou diferente, como eu gosto, como eu amo demais. Olha a essência dele, olha como brilha a pele, olha meu povo. A essência, a pura essência, não tem saída alcoólica nenhuma. Eu amo esse perfume, tô amando esse perfume demais, é um perfume que fixa demais na minha pele. Ele fixa aí pra mais de sete horas na minha pele, essa belezura aqui, esse encanto, essa beleza. Trinca de bom na pele da Fran, certo? E projeta aí umas duas horas aí, esse perfume na minha pele, certo? De dia, porque de noite, vai a noite toda projetando, gruda nos lençóis, grudando aí no edretor, nas fronhas e na roupa. É maravilhoso essa delícia aqui. É uma gostosura esse perfume aqui, certo? Pra mulherada que pisa firme aí, a mulherada aí, mulherada aí, atraente, sensual mesmo, certo? É o perfume do poder. Perfume maravilhoso, esse é o técnico, todo segredinho da Eudora, certo? Eu sinto aí esse adocicado quente por conta da baunilha e se mistura com essa violeta que traz esse atalcado gostoso e também com essa mistura também do floral branco, meu povo, desse lírio do vale, do ilang-ilang e da gardenia que ficou em evidência na minha pele. É bem assim, atalcado com essa bonita, do jeito que eu amo. Eu amo, eu amo essa vibe mesmo, de doce, atalcada, sabonetado, essa vibe que fica na minha pele, fica na pele de Fran. E assim, meu povo, eu amo esse perfume. Esse perfume é um encanto, aí eu trago com muito amor e carinho mais essa resinha pra vocês, certo? Se você ainda não é inscrito no canal da Fran, meu povo, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações, ajuda a Fran na divulgação do vídeo, me siga também no Instagram e Fran deixa um beijão no coração de todos e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau!